A nova farmácia central, a partir de hoje, funciona nas dependências da Policlínica Municipal. O novo espaço passou por uma reforma geral, com novas pinturas, instalação de janelas, ampliação do espaço, ou seja, toda uma adequação específica para abranger a demanda de atendimento. Um investimento de 125 mil reais por recursos próprios da Prefeitura. Aqui, as instalações permitem um número maior de assentos, permite também, nós temos sanitários para a população que está aguardando atendimento. Então, com certeza, vai ser um grande ganho para a população de Postos de Caldas a entrega desta nova sede aqui da farmácia central. A farmácia central em si, hoje, para nós, é realmente também um grande passo, porque a gente tem uma estrutura melhor hoje, com mais conforto para os usuários, uma estrutura maior, onde nós teremos, então, uma condição melhor de atendimento, tanto para os funcionários e quanto para as pessoas que vêm até aqui. Em seu discurso, a Secretária de Saúde, durante a cerimônia de inauguração, destacou a importância de se construir uma política mais consolidada e uma coordenação de assistência farmacêutica. Nós avaliamos que ela é fundamental para que tenha sustentabilidade a organização do sistema. Então, é um avanço da segurança para os trabalhadores da área da assistência farmacêutica também. Em média, a farmácia central atende 600 pessoas por dia. De janeiro a julho deste ano, foram atendidas mais de 112 mil receitas. São muitas pessoas que passam por aqui e que vão conseguir levar seus medicamentos, então, a nossa demanda realmente é muito grande. Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O que a gente tem percebido é que está tendo um investimento muito grande na assistência farmacêutica, então, nós melhoramos o espaço e o maior treinamento, capacitação dos profissionais, então, agora nós estamos preparados, a assistência farmacêutica como um todo, ela está mais organizada. E a população já se beneficia com o novo local. É melhor sim, é um ambiente mais fechadinho, é bem melhor. Nota 10, muito bom. Banheiros, que lá na outra farmácia, não tinha banheiro, as pessoas, principalmente nós que somos idosos, dá uma necessidade e aqui eu creio que vai ficar muito melhor.